Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui nesse jogo que Pelo menos aparentemente está gravando É... o último vídeo aí eu fui testar, né? Parei nele aqui, olhei lá a gravação, tá tudo ok, tudo certinho Então hoje vamos dar continuidade Deixa eu botar meu pontinho aqui, meu cristalzinho de aqui, opa Tem poderes Eu não sei que poder eu vou colocar aí, então eu vou No Uni do UNIT Eu vou pôr fluxo, não, eu quero cura, não, eu quero proteção, não, eu quero onda de choque Ah, eu posso pegar um ataque novo Foda-se, ataque novo Não sei nem o que ele vai me dar Eu sei que é W dos Vs e acho que é o botão direito, o RDM É isso mesmo É isso mesmo Enfim Eu não lembro mais o que acontece aqui, meu Fiquei tanto tempo sem jogar isso na... Nas primeiras vezes Eu não sei mais o que acontece Como dito anteriormente, nesse mapa aqui, ele tem oito secrets Tem oito segredos nesse lugar Eu só peguei quatro deles na primeira vez que eu joguei, tentando gravar Eu tinha tido problema com gravação do vídeo aí Vou até deixar na descrição desse vídeo também Mas de qualquer forma, eu tive problema com a gravação e... Aí eu tive que jogar por uma segunda vez Achei outra forma de gravar, tentei jogar e não consegui gravar também Só que na segunda vez Eu também não consegui achar todos os secrets Eu tentei jogar mais focado em procurar E mesmo assim não consegui E agora é a terceira vez Não, a terceira vez eu ainda joguei Pra testar esse... Negócio de copiar arquivos aí De copiar as pastas É o que tá funcionando até agora, né? E aí sim eu descobri mais dois bagulhinhos ali Dois itens Que eu não sei se vai contar como segredo os dois Acho que só vai contar um Não sei É... Eu não vou mais procurar secrets no jogo Porque a segunda vez que eu joguei Eu tentei procurar e não achei Então é só perda Vai ser só perda de tempo se eu procurar isso agora Então tem que focar nesses FDPzinhos aqui, ó Matei os dois, matei, né? Cuerno Caraca, boneco Para de escalar a paredezinha, mano Acho que o protagonista desse jogo aqui, mano Acho que ele queria atrapalhar no Homem-Aranha O Roby só chega na parede e vê que escalar, mano Quando eu chegar na parede Ó, essa aqui não encosta Essa aqui dá Acho que é porque ela tá meio inclinadinha, ó Só eu encostá-la Ele ia ficar dando esse espudo, mano Tem uns lugares que o boneco dá um pulo alto pra cara, hein Aqui embaixo Aqui um biscoitinho Eu não sei se esse biscoitinho conta como secret, mano Todos os celulinhos são nossos Como assim, jovem? Eu já tentei quebrar todas as paredes Eu não vou tentar quebrar mais Eu só quero coletar tudo que eu coletei na primeira vez, mano Essa parte aqui é o capiroto chupando uma onda, mano Uh, até morrer Ah, ainda bem que morreu por ele mesmo. Não pode deixar essa bolinha chegar perto de mim, mano. O Talo explode e me mata. Ou dá um dano desgraçado que eu fico no Talo. Ah, tem que estar malhando, não tomei nenhum dano? Primeira vez eu quase morri. Ah, por que que eu tô fazendo isso? Vou matar pelo menos um deles rápido pra eu não sofrer tanto. Torno! Ah, ainda tem um coração, né? Cara, que susto. Eu pensei que tivesse três dele, mano. Aí entrou outro com a porcaria do escudo na frente pra gente explorar a paciente. Ah, tá vindo mais bicho. Pô, gente, a primeira vez que eu joguei isso aqui... Nesse mapa aqui... Depois que eu matei todo mundo, eu vi que eu vi que tinha um bicho bugado de perna aberta no chão, mano. Mas ele estava de jeito muito maneirinho. Pena que gravou tudo preto. Todo o Maldito. Esse programa, Maldito. Testa, arraste, é um bicho intuito... Testa, o Maldito. 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 boneco você está tentando subir no que aí boneco? eu prefiro lembrar, deixa eu botar o trago cadê minha voz? nossa, eu quero colar no cara os dois vão bater junto morreu o que? estou me dando do que, mano? cabecega nossa, chegou a me ensolar olha, estou escondido, deixa de ser bugado cara, que ele me puxou de qualquer forma estou ficando bem jovem achei um bug para sentar? não olha que mentira de roubado, maluco liga o hack e seu inferiço coloca sem hack não matei? arranquei a mão dele ai deus, como se chama essa arma horrorosa? voce ainda... caos caraca, ele me enviou que lá membro Ai, dropou pra outra cabecinha. Mas tá tudo com cabecinha. Vou botar escudo na cadeia. Tem mais bicho. Tem mais bicho que eu sei. Cadê? Cadê a cabeça? Eu vou lá buscar. Eu gastei rápido. Atirando de qualquer jeito. Porque o item que cai no chão, ele também tem um limite de tempo. Ele some rápido. Então eu gastando a cabeça ou não, o item ia sumir que tava no chão. Por isso que eu gastei de qualquer forma. Eu não consigo pegar quando eu tô com o item na mão. Se não me engano. Enfim, nem tem o bichinho bugado aqui. O tanker. Olha a mãozinha Caralho, olha que mão irada Imagina a patada Desse bicho, na real Coraçãozinho Eu acho que tem uma coisa Ainda assim Fala. eu falei que eu não ia procurar segredo tá eu aqui de novo fazendo as mesmas coisas o escombros estavam bloqueando aqui o negócio não dá para ver que tinha um baú cara eu já quei que eu tentei quebrar tudo aqui no o cara será que tá no alto aqui ou não tá mano é mas não tem caminho para cima aqui E aí 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 Eu acho que ele tá muito bem escondido nesse jogo Esse é louco ou tá muito na minha cara um ponto de que se lá E aí E aí E aí Ai, adoro esse sanguezinho. Ponte de sangue. Ai, estou jogando todo torto aqui. Vou dormir igual um anzol daqui a pouco. Cara, tem caminho aqui por cima. Enfim, eu não vou ficar procurando essa merda não, porque eu já perdi muito tempo na segunda vez que eu joguei isso aqui. Estou andando procurando os itens, sabendo que o bicho vai me atacar. Caca, eu sofri muito aqui em cima. Eu não queria detonar um negócio só indo. Não vou continuar lá e detonar. Ou eu e detonei sem querer, sei lá. Olha, tem como subir aqui? Não, tem não. Tá bugado. Não, eu não vou gastar minha cabeça para o seguinte. E aí, cara, beleza? Opa, aqui está me acertando. 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 Opa, aqui está me acertando o bicho. Aí fica vindo essas caveirinhas chatas que eles ficam sumonando. Mas os bichos que ficam mandando magia e se eu ficar muito perto dele, eles acabam me deixando tonto. Eu estou aqui, mas para atrair eles para cá, mano. Eu fiquei deixando eles lá no fundão, que está me acertando eles. Deixa eu me encurralo. E aí vem o bicho com o escudo na frente. Não, não me segura aqui não que eu ia detonar o negócio. Socorro. Cara, ele não para de sumonar não, mano. Enchendo o saco com isso. Ah, o cara chega entrando a pincha com o escudo, mano. Então, vamos! A vidacida, você vai até descendo! Há! O que é isso? Cara, de alguma forma o moleque não quis tirar a máscara. Ai ai ai, maluco. Isso é tão longo. Tem tantos demônios, tão pequeno tempo. Nice. Nice one. Oh, no. Oh, no. Ah, que concentração fudida essa minha, maluco. Errando tudo. Corre, corre, corre. Tô mandando essa magia a Arya ainda pra atrapalhar. Caraca, vamos lá. Caraca, vamos lá. Uau. Ai, matei um. Ótimo. E aí 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 Ai E aí 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 addition A E agora que eu reparei, mano, eu consegui me curar até 88 ali, porque eu aumentei minha vida. Ah, ele não vai parar de sumonar, mano. Pô, bicho chato. Errou! Tá sem braço aí, jovem. Ah! Enfim, sorte. É, eu não consigo tombar aí. Tá sem braço aqui, se eu ia, 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 se eu ia. Cranes, navios, eu finalmente sei o que eu vou fazer quando eu cresço. Longshoreman! Splendor! Olha, nem dentro nem isso aqui. Ai, ai, enfim, vou poder me concentrar aqui em falar com vocês. Eu acho. Mentira, nem vou porque vai começar a vir uns pássaros loucos da vida aí. A mãozinha perretida. A mãozinha perretida. Ah, sabia que tava esquecendo algo. Cara, a tela tá tremendo demais, mano. Tá muito estranho. Agora eu não sei se é porque eu mexi na porcaria dos arquivos do gravador. Ou não sei se é bug do meu monitor, mano. Tem que jogar um outro jogo agora pra testar. Ah, o bug do jogo também. É pra fazer com você! Não, ok! Não, ok. John! Lavan é 라zer. Ah... Eu tenho certeza de Setting. O que vai com blocking? Ah, achei um bugzinho. Opa, não é bug não. Ou é? Vou prever sombra, bandeiras aqui. Então, gente, na segunda vez, não, foi na primeira vez até, eu descobri que eu posso detonar minha granada no alto, maluco. Não é uma granada, é o dardo explosivo, que eu posso atirar, por mais que eu erre, eu detono ele antes. Acho que tá fácil de explodir, antes de acertar o bicho. Ai, pensei que aqui fosse um outro secret, maluco, eu não tinha percebido essa escada. Pô, mas podia ser, maluco, ia ser maneiro. Enfim, vou parar de perder tempo aqui e continuar a Treptovski. Tchau. Tchau. Então tá, né? Deixa eu dar um F5 aqui pra salvar o meu game e tentar fazer uma coisa que eu não tentei fazer nem na primeira vez, nem na segunda, que é andar por aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, caraca, maluco. Esse secret aqui eu não tentei, não sabia que tava aqui, né? Caraca, maluco. Nem diria. Deve ter mais algum pra lá não, né? Cara. Porta brilhante, porta estranha. Cara, depois que detona lá, será que tem como voltar, maluco? Cadê essa alguma coisa pra cá? Não. Perdão, gente. Tô perdendo meu tempo aqui. Tô perdendo meu tempo aqui. Tô perdendo meu tempo aqui. Tchau.